Bom dia, boa tarde, boa noite galeria, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos aqui na... no Rodoanel de São Paulo Estamos saindo do Rodoanel para pegar a rodovia Regis Bittencourt, sentido sul Então vamos indo ali, sentido Curitiba, Calegre, Chuí, nosso destino, Montevidéu Vem comigo e vamos lá! E é isso aí galera então, mais um vídeo para vocês aí Um vídeozinho para mostrar um pouquinho da saída do Rodoanel Pegando ali a Regis Bittencourt Aqui para quem não conhece, aqui tem a primeira saída E mais à frente tem outra saída e também sai no mesmo lugar ali Geralmente eu pego a primeira Tem um pardal aqui É... Fica a atenção eletrônica, né? 40 km por hora E todo mundo passa quase parando O tempo está um pouco nublado aí para chover Mas como São Paulo geralmente é assim, né? Tanto é que é a terra da fumaça É... Geralmente é meio nublado Aqui tem dias que tem sol lindo, mas A grande parte dos dias também é nublado Então... Agora não sei se é para chuva Ou só está assim Espero que não chova Para a gente dar continuidade na nossa viagem aí Sem chuva é mais tranquilo, né? Com chuva a gente fica mais apreensivo Tem que andar mais devagar Cuidado em dobro A gente prefere viajar sem chuva Aqui é direita novamente E aqui já vai cair Dentro da... Da resmi tem cor O rodoanel, pessoal É a rodovia Mario Povas O rodoanel Mario Povas ali São Paulo Passa planta esquerda Ainda vai cair lá na frente certinho Sem saída que tá péssima E aí O rodoanel É isso aí galera, então Eu parei de falar um pouquinho De uma burruca ali pra tentar passar pro lado esquerdo Mas deu tudo certo E vamos embora Aqui é sentido Curitiba Trecho São Paulo-Curitiba R116 Passar agora pro lado direito novamente Que ela vai ficar mais tranquila A saída que ele tinha ali agora A esquerda pessoal, entrando pra essa rodovia É a outra entrada que eu falei pra vocês lá atrás Saindo do botão do anel, saindo ali E aí E aí E aí Rodovia régime tem cura então No sentido sul O movimento Tá bem agitado São 11h43 da manhã agora E é o horário aí do pico, né O horário da correria E aí Essa parte deleita nova vez E aí Tem que vocês passam aqui na época E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Então, galera, aqui, cidade de Muro das Artes, cruzando aí Muro das Artes, BR-116, e aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, curtir nosso vídeo. Se você está gostando aí, deixa um joinha para nós, deixa um like, não esqueça de deixar seu like, é importante para nós. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Inscreva-se no canal. Clica no sininho, se caso você quiser ali ser notificado. Aí, toda vez que a gente fizer um vídeo novo, vai chegar uma mensagenzinha avisando você que tem um vídeo novo no canal. Então, quando você se inscrever no canal, já clica naquele sininho ali. Clica no sininho, você vai ser notificado. Também pode deixar seus comentários. Fiquem à vontade, o canal de vocês, deixe seus comentários, o que você achou do vídeo, sugestão, coisas que vocês queiram. E a consciência aqui no canal, sugestões sempre é bem-vindo. Um pequenozinho rápido para vocês ali, só mostrando um pouquinho da saída do vovô do anel Mário Covas para o resto que tem curto. E é isso aí galera, espero que tenham gostado. A gente tem feito nossos vídeos sempre com muito carinho para vocês, muita dedicação. É óbvio que a gente nem como não consegue agradar a todos, né? Mas, na medida do possível, a gente faz o possível. Beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe cada um na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua boleia. Um abraço e fui! Cuau o próximo episódio! Quando os relacionamentos estão ten umARK. Tximmente! O centro da rua.